Cê não foda Cê não fode caralho Os caras que falam pra caralho Cê que eu vim falando Foda-se os faladores Foda-se Foda-se Trouxe o lanche o beat Não lima o beat Cê vai ficar careca de saber de mim Foda-se se cê pão primo It inimiga de brinde Que decreto escasso pro con Dei um gancho tão forte que eu fiz Eles encontraram o teto no espaço Eu tô com nave no beat Suave nos kits Eu e ele equivalia a dinamite Estou te dando feitura Labial nem nesse MC Hello Kitty Se te incomoda não torne o meu bagulho Eu sou dilete nos cílios deles Não dorme no meu barulho E cê não supera no slow Eu tenho mitério de flow Cê quer cedinho mas é uma comédia Então é carry Só que eu sou sem dó Vem dó Aqui cê no império de crow Sou fã Fasma no rap Tô bugão Fasma não é fake Eu te canta dope Deixando as suas fãs Fasma Traz mais os irmão Que tão correndo Tipo Varsight Sem tempo pros seus E ae brother Uhuh De copy Só volta quando nascer contra o apartheid Isto é gueto a mili mais três mais seis Resumindo no divide Hip hop A gente brinca Essa é pra você que pensa que a gente brinca Não tem faca só bala A gente brinca No copo dos pico Dão bala E a gente brinca Não cala A gente brinca A gente brinca A gente brinca Discussão sobre quem não E que faz moda O inimigo é outro E não nós Estão coitam Traz soda pra Band Espuma neles Aliás Roda o mic pra gente te mostrar Precisco quem é mais foda Porque eu vindo nada Artigo do rap Dedicado ao que partiu black Painter Que difere Eu diz moleque Rec Eu prefiro rec Não enter sem querer tirar De nada Mas pula Mire o hipólito Chapa Mude o seu hábito Antes que vire o seu óbito Eu tava sem sono Tem nem como Eu não Por na rima O sentimento de um cão Sem dono Coisa que fez o que? Tu vira um bastardo Por isso pensa que você Garou e sem trono Lava a boca Que quem? Você pensa o que é? Quando ataca quem somos? Pra vaca nem fomos patrão Sua filha adora negão Olha que essa vaca eu nem como Viu? Quero que sou foda Se você não gosta Sou bosta Fome e sou cá Errou Esse falador Querem um rap leve Só que eu vim tocar o terror E quem me zoou Diz assim Eu tô mostrando Três pernas Isso é fogo debaixo d'água Se você tocar Ferrou que nós Trinca Essa é pra você que pensa Que a gente brinca Não tem faca Só bala Um pente Trinca O corpo dos picos Dão bala E a gente trinca Não cala A gente trinca A gente trinca Essa é pra você que pensa Que a gente brinca Não tem faca Só bala A gente trinca O corpo dos picos Dão bala E a gente trinca Não cala A gente trinca 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 E lá A gente trinca A gente trinca No